Olá, eu gostaria de fazer um comunicado importante para todas as pessoas que acompanham o trabalho do Escola Sem Partido e se preocupam com o problema da doutrinação nas escolas. Nós do Escola Sem Partido acabamos de ajuizar uma ação de reparação de danos contra o Estado de Santa Catarina por causa de uma professora de história que abusou do seu cargo para atacar a religião dos alunos e difamar adversários políticos do PT em sala de aula em plena campanha eleitoral. Na verdade, a ação foi ajuizada pelas vítimas dessa professora, uma aluna e sua mãe. Eu sou apenas o advogado da causa. O caso começou com esse vídeo gravado e publicado pela mãe da aluna, a dona Rosana. Estou gravando esse vídeo aqui porque eu estou indignada. A minha filha chegou da escola agora. Ela estuda na escola estadual Doutora Nayar Gonzaga Sampaio, aqui de Caçador Santa Catarina. Então é o seguinte, que a professora de história hoje, que era para dar história, seria o correto, o certo, porque ela estava lá para aprender história, geografia, matemática, inglês, português, né? Mas a professora deu uma aula e uma aula mentirosa ainda. E não é aula de história, é aula partidária. É pelo partido. A professora deu uma aula totalmente incitando o ódio a eles que falam tanto de preconceito, primeiro contra cristãos, contra a Bíblia, e depois dizendo que se Bolsonaro ganhar, ele vai pegar e botar todos os negros de volta na senzala, ou seja, Bolsonaro vai trazer a escravidão de volta para o Brasil, né? Que é 80% do Brasil é negro e 70% mulheres. E que o Bolsonaro vai trazer a lei do estupro, ou seja, que as mulheres vão ser liberadas para ser estupradas. Qualquer homem vai poder fazer o que quer na rua. Isso é o que eles estão falando, né? É, que a professora fala. Foi a aula que ela deu tentando, né, mexendo a cabecinha dele. Ele fala do negro e fala do índio. Então ele falou que ele, ele é eleito presidente, ele falou que o índio não vai receber sequer, sequer, num manifesto de terra, em que o negro vai tentar precisá-la. Que é isso que ele vai fazer. E tem negros que apoiem o negro, tem negros apoiando ele. Aí o pessoal fala assim, não tem como apoiar um cara que vem de um discurso de ódio como esse. E a última dele ali foi ele falar que ele vai invadir, se ele for eleito ou presidente, ele vai invadir a vacina matando o bandido. Então, na verdade, você pegar o Alckmin, que agora há pouco foi acusado de roubar a merenda da escola, ele roubava a merenda das crianças. A Marina é o filho. Não, 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 não. O que é aquela Marina? Tá? O que é? Aquele Aécio que parece, toda vez que ele vai dar um empolho imenso, ele pode olhar, ele vai falar, ele vai falar, eu vou acreditar, seja usuário de focarina. Porque ele vive, ele mora assim, ele fica, ele não sai daquilo, ele fala, ele olha cada vez mais. É também tipo de usuário, ele é mais grande de focarina. Então, vocês têm que conversar com os pais de vocês em casa, pessoal. Porque não existe a possibilidade de alguém apoiar. Se apoiar um cara que diz que o estudo é legítimo, que o negro voltar para se azar é legítimo. A ação ajuizada pela dona Rosana e sua filha é inédita no Brasil. Em mais de 15 anos à frente da Escola Sem Partido, eu não tenho notícia de nenhuma ação semelhante a essa com os fundamentos jurídicos dessa ação. Daí a importância do caso. Seguem alguns trechos da petição inicial. Ao abusar da presença obrigatória dos alunos em sala de aula para chincalhar a reputação de pessoas em instituições presumivelmente admiradas e respeitadas por pelo menos parte dos pais dos estudantes, a servidora pública Márcia Ortiz assumiu conscientemente o risco de semear a discórdia no seio dessas famílias, induzindo aqueles jovens a se rebelar contra os valores cultivados num ambiente familiar e a colocar sob suspeita a capacidade intelectual e moral dos adultos que têm o pesado ônus de educá-los. Explorando maliciosamente a natural propensão dos adolescentes para se insubordinar contra a autoridade dos pais, a professora Márcia abusou da sua própria autoridade para municiar os alunos com mentiras e falácias, a fim de encorajá-los ao enfrentamento no ambiente doméstico. Abusou do poder que lhe é conferido pela elevada função que exerce, a fim de suscitar ou fomentar o antagonismo entre os estudantes e seus pais, sabotando conscientemente o direito destes a que seus filhos recebam a formação religiosa, moral e cultural que esteja de acordo com suas próprias convicções. É certo que, muitas vezes, os pais não conseguem impedir que seus filhos acabem sofrendo a má influência de certas companhias. O Estado, no entanto, tem o dever de impedir a todo custo que seus agentes se aproveitem dos meios que lhes são fornecidos pelo Estado, o cargo, a autoridade, o ambiente e o acesso privilegiado aos estudantes, para exercer má influência sobre os filhos dos outros, entendendo-se por má influência qualquer ação que esvazie ou se oponha à legítima expectativa dos pais a que seus filhos assimilem as crenças, os valores e a cultura da família, sejam eles quais forem, desde que não estejam em conflito com a lei. É inacreditável que tudo isso tenha ocorrido dentro de uma escola. É inacreditável que, em plena vigência da Constituição cidadã, uma cidadã tenha sido submetida a esse constrangimento por agentes do Estado e, ainda por cima, professoras. Assim, agiram essas servidoras por saber que estavam lidando com uma pessoa humilde, uma pobre e desvalida usuária dos serviços prestados pelo Estado. Rosana e sua filha estão pedindo a condenação do Estado de Santa Catarina ao pagamento de uma indenização de R$ 100 mil. Infelizmente, essa conta será paga pelos contribuintes de Santa Catarina caso a ação seja julgada procedente, como eu acredito que vai ser. Mas, se for condenado, o Estado de Santa Catarina tem o dever legal de mover uma ação de regresso contra as causadoras do dano. A cópia da petição inicial está no link na descrição desse vídeo. Fiquem à vontade para usá-la como quiserem. O Escola Sem Partido gostaria de poder ajudar a todas as famílias, assim como fez com essa mãe e sua filha. Mas, para isso, precisa da sua ajuda. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti